E a Gabi, damos as boas-vindas no nosso TR-72-500, voo agora 2282 destino a Cascavel. Prevemos 2 horas e 15 minutos de voo até Cascavel, tempo e rota é bom apenas na saída aqui de São Paulo, essa chuvinha, um pouquinho de turbulência, nada que atrapalhe o nosso voo. É notório, e todos vocês sabem do acidente que aconteceu ontem com os nossos amigos aqui da base de São Paulo, num voo de Cascavel, retornando aqui de São Paulo. Gostaria de dizer que é uma fatalidade, Romano, comandante, era meu amigo pessoal e todo mundo que estava a bordo conhecia há muito tempo. Então, eu só peço a vocês três coisas. A primeira é que, toda vez que vocês ouvirem alguma coisa sobre o ATR, vocês informem que o ATR é um avião ultra seguro. Existe mais de 2 mil unidades voando no mundo. É um avião que voa na Europa, voa nos Estados Unidos, voa na neve, então ele não tem problemas para operar em condição de gelo. Ele sim é um avião mais suscetível, porém, ele é um avião que tem todas as proteções e todas as seguranças para poder fazer essa operação. O segundo, eu vou pedir que cada vez que vocês ouvirem alguém falar alguma coisa sobre esse acidente ou sobre a nossa companhia, que vocês peçam respeito, porque todos nós somos profissionais, temos família, filhos, e essa tragédia não atinge só quem pereceu nesse acidente. Atinge todos nós. Nós estamos aqui hoje com todo o nosso coração, dando o nosso melhor, o máximo de profissionalismo, para poder cumprir a nossa missão, que é trabalhar para vocês com bastante segurança, levá-los com bastante conforto até o seu destino. E terceiro, eu peço a oração de vocês para cada um dos nossos colegas, para cada um dos passageiros que estão a bordo. Tenho certeza que a intenção da companhia de todo mundo é que todo mundo chegasse bem aqui em São Paulo, tranquilo. Por enquanto é isso. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham uma ótima viagem. Nós vamos fazer de tudo para chegar ao Pantor, em Cascavel, minimizar esse atraso. Infelizmente, nós tivemos que aguardar essa aeronave chegar em São José do Rio Preto. Saí um pouquinho atrasada de São José do Rio Preto. Mas, tenho certeza que todos vocês entendem. E, por enquanto é isso. Fiquem com Deus, tenham uma ótima viagem. Que sigam rigorosamente as instruções do nosso comissário. Pela atenção, obrigado.